Tá? A conexão não é tão louca como a gente possa imaginar. Por quê? Então, ó, uma explosão solar altera o comportamento humano. Tem uma literatura enorme disso. Apareceu o estudo, só que ninguém deu muita bola, cara. Será que levam a sério esse tipo de coisa? Porque não é meio que levar... O número de pandemias... As pandemias ocorrem nesses extremos, tá? As pandemias da história da humanidade ocorrem nesses extremos. Porque existe uma batalha. Não, porque a chance da gente desaparecer é gigantesca. Interessante é que o meu livro de ficção científica liga astronomia com neurociência. E a conexão não é tão absurda, tá? A conexão não é tão louca como a gente possa imaginar. Por quê? Os fenômenos geofísicos da Terra influenciaram o tipo de cérebro que nós temos. Sim. O campo magnético da Terra está embutido aqui. As mesmas frequências de oscilação na atmosfera da Terra são as frequências do EG humano. E tem neurocientistas que propõem que houve uma... literalmente uma imposição dessas frequências pelo que acontecia cada vez que tinha descargas eletromagnéticas na atmosfera. Essas descargas influenciaram como a matéria orgânica se organizou. Como ela se desenvolveu. Essa é a ideia do James Cameron no Avatar, cara. Quando o cara liga o cabelo dele no... É. Só que essa ideia foi proposta por um dos maiores neurocientistas comparativos que eu conheci no final da vida dele, o Ted Bullock. E ninguém deu a menor bola. Todo mundo achou que o cara era um maluco. E mais recentemente os caras estão vendo que quando tem tempestades solares, ejeções de matéria eletromagnética do Sol, altera o comportamento humano na Terra. Então você tem maiores índices de crise epilética, ataques cardíacos, maiores fenômenos de revoltas sociais, guerras, convulsões, todas relacionadas com atividade solar. Então os caras começaram a achar essas correlações e ninguém consegue explicar direito o que está acontecendo. A gente é muito frágil, né, cara? Nós estamos ligados ao planeta. Essa que é a beleza da história. As nossas mentes e a nossa vida têm um cordão umbilical com o planeta. E é um cordão umbilical eletromagnético, tá? E aí eu usei esse barato no meu livro de ficção científica. Ah, essa foi a premissa. Essa é uma das coisas que está lá. Muito interessante. Muito interessante. Ou seja, nós somos todos interconectados entre nós, do ponto de vista de grupos sociais. Eu realmente não sabia que coisas, sei lá, uma explosão solar altera o comportamento humano. Tem uma literatura enorme disso. Muito interessante. Agora, como isso acontece, as causas, existem correlações, tá? Uma coisa é correlação, outra coisa é causal. Tá, tá. Tem uma distinção. Só que o bojo de literatura que se acumulou é muito grande atualmente, tá? Essas questões de crise epilética, ataques cardíacos e outras coisas, é impressionante, tá? Depende do ciclo solar, tá? E você não aprende isso, né? É outra coisa que você não aprende em nenhum lugar, né? Nenhum departamento de neurociência fala disso, tá? Será que levam a sério esse tipo de coisa? Porque não é meio que levar a sério a astrologia, um bagulho assim? Não, não, não. Não é astrologia. É uma correlação estabelecida com o número de manchas solares. Cara, quando você tem o ciclo solar, ele dura 11 anos. Isso. Então, a cada 11 anos, você tem o máximo solar. Nós estamos caminhando para o máximo agora. O que você chama de... Você tem que lembrar que eu sou burro. O que é um ciclo solar? O ciclo solar é o que... O sol... Uma estrela, cara, é um negócio muito complicado, muito mais complicado que um planeta. Então, ela tem ciclos de atividade. Então, no sol, a cada 11 anos, começa a ter muita atividade, começa a aumentar o número de manchas, o número de explosões e tudo mais. O que o pessoal fez foi o seguinte, eles acharam uma... O que o professor está falando é isso. Uma correlação de quando você está no máximo de atividade, ou seja, quando o sol está com muita mancha, com muita explosão e tal, aqui na Terra, o pessoal fez estudos com grupos diferentes, tudo eu diria isso aí. Isso, espalhados pelo mundo. Espalhados pelo mundo e viram que tem algumas características que elas são, vamos dizer assim, somatizadas, sei lá que nome que dá para isso, né? É. Junto com o ciclo. E não é só... Quando o ciclo cai, essas atividades caem. Então, quando você põe isso num gráfico, você tem uma correlação. A gente não sabe o que causa. Mas a gente sabe que... Não é só isso. Tanto no pico máximo de marchas solares, como no vale, o número de pandemias... As pandemias ocorrem nesses extremos, tá? As pandemias da história da humanidade ocorrem nesses extremos. Porque existe uma batalha na atmosfera da Terra, existe uma batalha entre o vento solar... Isso. E os raios intergalácticos que vêm do cosmos, tá? Um compete com o outro. E o escudo eletromagnético da Terra nos protege de ambos, tá? Todavia, quando você está no máximo da atividade solar, o vento solar ganha essa briga. E o vento solar induz mutações em bactérias e vírus. Só que quando está no mínimo, quem ganha essa batalha são os raios intergalácticos. Que também induzem. Que também induzem. Então, vários... Na verdade, você cria mutações nos vírus que acabam ficando... E teve vários grupos. Inclusive, eu encontrei um grupo de um brasileiro aqui da UFRJ que correlacionou a ocorrência das grandes pandemias da história nos últimos mil anos com os vales e os picos... Da atividade solar. Da atividade solar. E bate. Eu nunca tinha escutado isso antes. Não, isso é uma literatura super especificada. E eu fui encontrando isso no meio da pandemia. Eu estava estudando um monte de coisa maluca. Não, então, na verdade, no meio da pandemia surgiu esse brasileiro aí. Ele ficou meio famoso na época mesmo. Apareceu o estudo. Só que ninguém deu muita bola, cara. Mas depois você vai ler e tal. Eu fui ler, eu fui procurar. E tem isso mesmo. Porque entra um pouco mais de radiação e aí... Você aumenta a taxa de mutação dos vírus que já estão na atmosfera. Então, você tem um vírusinho lá que não faz mal pra nós. Porque a carga genética dele não infecta a gente. Vem um aumento do raio solar ou um aumento desses raios intergalácticos, ele induz uma mutação no RNA, no DNA do vírus. E essa mutação gera algo, uma proteína X, que permite que esse vírus seja mais infectante. Então, eu tenho no meu livro de ficção científica uma figura que mostra a peste bubônica, a influência de 17, de 18, perdão, o Covid, a crise aviária de Hong Kong, todas elas estão ou no pico ou no vale. Então, na realidade... O Covid, se o pessoal saber, foi no vale. Foi no vale. Que é surpreendente. Porque agora que nós estamos indo pro máximo. Então, 2020... Estava no vale. Estava no vale. Agora nós estamos pra 2025, que foi o máximo. Ou seja, nós não só estamos conectados com o nosso querido planeta, que nós estamos destruindo uma taxa bem razoável, mas nós estamos conectados, literalmente, a nossa vida depende da conexão que nós e os organismos ao nosso redor tem com o cosmos. Sim, cara. Nossa, isso é tão grandioso que transforma nossos probleminhas aqui que a gente tem. Triviais. Ridículos, cara. Triviais, é. E quando você começa a estudar isso, você começa a pensar qual foi o grande acidente que permitiu que nós estivéssemos aqui falando do jeito que nós estamos falando, né? A sequência de acidentes, né? Não, porque a chance da gente desaparecer é gigantesca. Quando aconteceu a tempestade solar, eu ia te contar isso que eu esqueci. Começo de novembro de 1859, ocorreu a maior tempestade solar da história, o Carrington Event, que fritou todos os telégrafos que existiam, que não eram tantos, mas queimou todo mundo. E quem morava em latitudes mais baixas teve uma aurora boreal durante semanas. Então os caras acordavam às duas da manhã achando que era dia. Teve aurora boreal no México, cara. É. Olha que doideira. No Equador, você acordava de madrugada como se fosse na Finlândia, porque estava o céu todo verde e vermelho. A gente consegue prever esses eventos hoje? Não. Eu estou seguindo todos os sites que fazem a monitoração do Sol, da atividade solar. Mas a última informação que eu li num paper é que nos próximos 10 anos existe 20% de chance de ter um Carrington Event. A Índia lançou uma sonda para estudar o Sol que é a primeira vez que vai ter um sistema de inteligência artificial. Que ela vai medir, igual o fundo do olho, o Sol pode dar alguns sinais de que vai ter uma grande explosão. Hoje, com o histórico que a gente já tem, é os 40 milhões lá dos chinesinhos. A gente já tem isso. Então, os indianos, eles têm lá o código deles e tudo que acham que eles vão conseguir prever as grandes explosões. Porque hoje, qual que é o problema do evento de Carrington acontecer hoje? Ele pode fritar os satélites. A gente não está preparado para isso. Não. Fritou o GPS, fudeu, inclusive. Não, não. Não é só o GPS que frita. Frita tudo. É. Mas se fritar o GPS, fudeu. GPS não é o ferrado. A era digital termina. É. Se tiver um Carrington Event Plus. Então, por isso que eu digo, quem quiser ler... O pessoal que chama, sabe o que é isso aqui? Só para completar? A sexta extinção em massa. Fala que vai ser digital. É. O fim da era digital. Ah, loucura. Quais seriam as consequências? Está no meu livro. Caralho, gostei. Não, e vou até falar para vocês aqui. Um mês atrás, mais ou menos, logo depois que eu voltei lá do Eclipse, teve uma grande explosão solar. Teve uma CME. Teve uma CME que a gente chama, que é a gestão de massa coronal. Cronomass Exaction. Ela deu um glitzinho no satélite de GPS por uns 20 minutos, meia hora. Os aviões da Azul não decolaram. 30 aviões da Azul ficaram. O cara da Azul me ligou. Ah, a gente monitora aqui, cara, o NOA, né, que é o que dá os dashboards e tal. Eu sigo o NOA. Aí eu falei, ah, legal, porque ali tem tudo. Ah, tem? Ah, não sabia não, porque a gente olha para aquilo lá, aquilo ali para a gente é grego, cara, entendeu? Então, se vocês quiserem saber o que acontece no planeta entre 2036, quando uma tempestade solar três vezes maior que o Carrington Event atinge a Terra, guardem até abril de 2024. Já pode falar o nome do livro, não? Nada Será Como Antes. Pô, aí sim, cara. Pô, que... Pô, caralho, cara. Tu me imaginou um bagulho mais legal, cara. Isso daí a gente vê que fudeu. Mas tem um final feliz. Você não vai imaginar um final feliz. Você nunca vai imaginar um final feliz. O final é em abril que nós vamos ler da Lula. E não é Palmeiras e Flamengo na final do Mundial, Palmeiras 4x0. Não é isso. É um outro final feliz.